Alguém que veja o infinito Com o sol no olhar Alguém que seja um oceano Em que eu possa mergulhar Não diga nada Não faça nada, nada Não pense nada Por enquanto só me esperem até te encontrar Alguém que não faça sentido E eu possa entender Não faça sentido E eu possa entender Alguém que ouça o que eu digo E saiba responder Que eu sou o que eu digo Que eu sou o que eu sou o que eu digo Fique sentada Fique parada Fique galada Fique galada Alguém que eu sou o que eu digo Alguém que saiba ver além Alguém que nunca me abandone Alguém que eu sou o que eu sou o que eu digo Alguém que eu sou o 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 que eu sou o